Parceiro número 1 da TBR TV Regional, canal 26 digital e 526 HD da NET, Jovem Pan. Eu tenho que dar os parabéns, gente. Olha, que eu amo de paixão. Diva Gil Matos, dá um beijinho. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Saudades de gravar com ela, gente. Sempre lindo. E o Jairinho Matos, gente, que ó, se tem promoção na cidade, tem Jairinho Matos. Ele trabalha muito. É o sorteio da InterSul, é o sorteio do Mané Agropecuária. São parceiros que valorizam. Porque você está de parabéns. Sede nova, está linda, maravilhosa. Obrigado, Rui. E você tem sido um grande companheiro, um grande parceiro, porque Piracicaba, como tem tanto evento, a gente se desobra. Jovem Pan, o Rui, TVR, mais 99% dos eventos. Estamos juntos. Graças a Deus, gente, que a rádio número 1 da cidade, da região, Jovem Pan, tem notícias, as melhores músicas, os melhores locutores. Locutores, o que fala? Apresentador, locutor? Locutores, é. A nossa equipe de colaboradores, a nossa equipe de locutores, toda a nossa equipe de operadores, toda a diretoria, todos os nossos colaboradores. Nós somos muito gratos, porque as rádios educadores Jovem Pan, elas são o que são hoje, graças a essa equipe, né? A dedicação, ao amor, à paixão, com que cada um que está aqui faz o rádio. Eu vou dar um susto no Celso Meloto, que ele está ao vivo ali. Eu vou dar um beijo. Celso Donizete Meloto. Eu amo de paixão. Ó, gente, eu vou dar um beijo nele. Um beijo, gente, que eu amo de paixão. Você está de parabéns pela sua equipe. É assim, uma equipe, o que diferencia uma empresa de outra também são as pessoas, e vocês são especiais, viu? Rui, eu converso muito com você e eu aprendi uma coisa. Quando a gente faz com coração, a gente estuda o nosso negócio, sempre vai dar coisa boa. E você é uma pessoa que sempre tem nos acompanhado, sabe onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. E isso graças a quem? A Piracicaba, que nos acolheu, um trabalho incessante, os colaboradores, os fornecedores. E, acima de tudo, que eu sempre falo, nesta grande receitinha, tem que ter muita paixão pelo que faz e acreditar no futuro. Muito obrigado. Parabéns. Você é uma pessoa bem clara. Ó, você, de 0 a 10, é Eleven. Nota 11, Gil. Obrigado por tudo. Você é parceiro da gente já há anos. E, ó, gente, é uma pessoa que tem um espírito, assim, uma luz incrível. Parabéns para você e toda a sua família que vocês merecem. Obrigada, Rui. E eu quero te agradecer porque eu nasci dentro do rádio. Mas se hoje eu consigo estar aqui e falando de TV e tudo mais, é porque eu aprendi muito com esse mestre aqui. Ele e a Graciana, ó, gratidão, viu? Obrigada. Obrigado, 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 obrigado. Ah, vamos dar um endereço novo, que quem passa aqui na frente sabe que a Jovem Pan está aqui. Nós estamos na rua São José 435, entre a rua Tiradentes e a rua do Rosário. Fica a 200 metros da catedral. Amo essa equipe. Bruno Chamochumbe, gente, 10, Celso Meloto, é o Mário, ó. Não tenho o que falar. Impecável. E você, anunciante, valorize o seu Jovem Pan. Meus eventos briga de gigantes, ó. Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Obrigado, obrigado de novo. Mais um beijo para a Gil, abusando da Gil e mais um beijo. Um beijão. Obrigado. E agora eu estou com a Tereza. E a Tereza, ela é do tipo que administra tudo. Ela é do financeiro, ela é do comercial. Você deve ter sofrido nessa obra, porque Jairinho, acho que corria atrás das coisas e você tentava puxar para trás, né? É, então, na verdade, quem fica nessa parte do financeiro não é tudo que a gente pode liberar, né? Então, até um pouco por isso que nós demoramos tanto, né? Nós pegamos uma fase complicada do Brasil, onde, de repente, nós tivemos, assim, uma diminuição, né? No nosso faturamento, devido a esse problema da parte da economia. Então, nós tivemos que andar um pouco mais devagar, porque nós queríamos estar com o que a gente pudesse fazer de melhor em matéria da construção, dos insumos da parte de eletrônica. Então, demorou um pouco mais, porque nós começamos essa obra em final de 2013, mas até que, enfim, chegamos, né? Chegamos, inauguramos. Em grande estilo, né? É, então. E essa inauguração foi assim, foi um sonho que a gente já estava há bastante tempo querendo, essa emissora, um prédio que fosse adequado a ela. E a gente falou, mas nós vamos convidar o quê? Assim, as pessoas, né? Os formadores de opiniões ou os anunciantes. Não, mas também temos os fornecedores. Então, nós ficamos assim, como que nós vamos fazer? Eu falei, olha, se a gente conseguisse fazer uma coisa mais simples, mas abrisse a rádio para o pessoal ver, porque é uma coisa que vai ficar só para a gente, que hoje em dia você vai fazer qualquer negociação, hoje em dia você faz pela internet, né? Você faz via... até WhatsApp. Você, às vezes, não conhece a pessoa. Eu falei, então, vamos trazê-los, né? Os anunciantes. Eu conheci anunciantes, hoje eu conheci pessoalmente. Hoje, e vieram, nós convidamos no ar mesmo. Então, assim, estamos comemorando com todos, né? Com toda Piracicaba, com o público que pode vir. Nós vamos estar aqui mostrando a emissora até as 20 horas. E eu acho que foi uma decisão bem acertada. Sim, porque a gente vê. Tem artistas, tem formadores de opiniões, tem os seus anunciantes, que eu vi bastante. Então, isso é muito legal. E todos, é unânime, estão, assim, realmente de boca aberta, com esse espaço maravilhoso, com a tecnologia. O Celso, gente, eu amo o Celso, conheço Celso desde pequenininha. Está aí ao vivo, onde todo mundo está participando junto, né? Tendo essa interação. Isso é muito bacana. Bem raiz, bem pirascaba, né? É, então, a AM, a gente tem, né, produzido aqui. Então, a gente tem essa liberdade de entrar no ar a hora que precisa, a hora que quiser. Conversamos com os locutores, todos eles falaram, não, vocês podem entrar. Hoje, o programa é, sempre é a vivo, mas aberto a todos que vierem. Os artistas, então, ficou assim, está sendo bem legal. Tem pessoas que nunca entraram numa rádio, né? Nossa, eu nunca entrei numa rádio, num estúdio. E está conhecendo. É, então, está curtindo, está bem legal. E eu acho que temos ainda muita coisa para fazer. A gente sabe que a rádio, quando falaram que a vinda da televisão ia acabar com o rádio, no fim, o rádio manteve. Com a vinda da internet ia acabar com o rádio, o rádio manteve. Só que nós temos que mudar esse rádio. E agora, a próxima etapa é a gente embutir a televisão no rádio através da internet. Então, nós já fizemos uma sede preparada para isso. Então, logo nós vamos estar com as câmeras, já falei para os locutores, que eles vão ter que, ó, cuidar da aparência, porque eles vão sair no ar. Porque tem esse lance do rádio, que os locutores, eles estão sempre... Escondido por trás, né? Então, as pessoas só ouvem a voz. Então, isso é uma coisa que já acabou praticamente, né? Em São Paulo, no Jovem Pan, a gente consegue assistir os programas. E aqui também, nossa AM também vai acabar. Que delícia. Olha, parabéns para você, por toda a sua família. Obrigada. Amo a sua família, eu te paixão mesmo, conheço todos desde pequena e torço muito por vocês. Parabéns de coração. Obrigada, obrigada para você, para o Rui, parceiros. Obrigada a toda a população de Piracicaba. Até me emociona, porque eles acolheram a gente, né? É através deles que a gente está onde a gente está, né? Os anunciantes e os nossos ouvintes. Beijo para vocês. Ó, pura emoção. Beijo.